Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, 50 anos, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde para todos vocês acompanhando sempre o Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa, trazer muitas novidades para todo o Brasil, a nossa família que não para de crescer. No programa de hoje a Cláudia vai trazer para vocês belíssimas pinturas, ela que sempre sai com as tintas da Acrilex. E hoje trouxe aqui pratos, trouxe peças diferentes, mostrando o craquelê da Acrilex, tenho certeza que vocês vão curtir muito a aula de hoje. Nós ainda estamos em reforma, logo, logo, vocês terão aí nosso novo cenário maravilhoso, feito com muito carinho pela minha amiga Rita Paiva. Olha, vai ficar uma maravilha. No programa de hoje também, a Isamara vai mostrar todos os detalhes das suas réguas, muita gente procurando pelas réguas. E segundo a Isamara, muito fácil de trabalhar e tem muita gente ganhando dinheiro. Eu já vou perguntar para ela, Isamara, todo mundo que está acompanhando vai conseguir fazer a aula de hoje? Boa tarde, hein? Bom demais estar aqui, né? Qualquer pessoa vai conseguir fazer, é muito simples realmente, até criança consegue fazer, a gente só tem que tomar mais cuidado com as crianças na hora de usar o ferro. Mas é muito fácil, muito bom de fazer. E as pessoas têm dúvida, né? Em que superfície que eu posso trabalhar? Vidro, EVA, tecido, o que você sugere para as meninas de casa? É, o EVA, como você falou, tecido que a gente tem usado bastante, qualquer superfície que suporte o calor do ferro pode ser usado. Tem aquelas peças de galvanizado que são muito bonitas também. São as latas, né? Isso, dá para reciclar, então, latas de tinta, potes de vidro, então dá para usar em qualquer superfície que suporte o calor do ferro. Acho que nós vamos ter que chamar a Isamara, depois dessa reforma, o que vai ter de lata sobrando aqui, a gente vai ter que chamar a Isamara para reaproveitar esses materiais. Você já está com o seu termocolante, né? Que foi um lançamento muito legal do ano passado, que é o definitivo, né? Que você chama a Isamara. Isso, é o termocolante definitivo. O diferencial é que ele vem com essa inscrição aqui, que já vem marcado este lado para cima, porque era uma coisa que eu percebia que as pessoas tinham bastante dificuldade, às vezes, era de identificar o lado que ia ser usado. Então, agora, já não tem mais esse problema. Você já tem esse lado identificado, né? Este lado para cima. Então, a gente vai posicionar a régua. A gente tem mais de 60 modelos de réguas de barrado diferentes. E aqui, ó, é a do passarinho. Ela é muito bonitinha. Os acessórios já estão aqui por dentro da peça. Eu sugiro sempre que você use uma caneta com uma cor diferente do azul, para você destacar melhor. Aqui, eu vou fazer só dois passarinhos. Você poderia usar o barrado inteiro, ou pode ir usando as peças separadas, como a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar só o passarinho. Do mesmo jeito, olha, essa parte aqui maior é o olho. Você pode colocar, como eu fiz duas peças, dois olhinhos. Aqui mesmo já tem o bico do passarinho, que às vezes as pessoas também se confundem com esses acessórios todos, né? O que usar, aonde colocar. A régua já vem com uma foto dele pronto para te ajudar a identificar. Dentro desses outros aqui estão as asas. E eu vejo que você faz bem pertinho para aproveitar bem, né? O termocolante. Isso. Por ela ser transparente, você consegue visualizar, olha, para não pegar em cima de outro risco. E você vai sempre pondo bem próximo, que é para aproveitar mesmo toda a sua peça. Então, é muito fácil. Depois que você riscou todas as pecinhas aqui, a gente vai cortar. Tudo que você vai fazer da mesma cor, você corta junto, né? Para ficar mais fácil na hora de aplicar no tecido. Olha como é simples. Você vai cortando as peças que vão ficar da mesma cor e sempre separando as que são de cores diferentes. Então, aqui as asas eu deixo juntas, o passarinho aqui eu deixo junto. E isso vai facilitar na hora de aplicar o tecido. Eu vou aplicar numa cor de tecido diferente do que eu vou fazer, para você ver como você não precisa ficar preso em uma cor só. Então, você pode variar bastante de cores. Com a mesma régua, você vai conseguir produzir peças bem diferentes. Sempre colocando no avesso do tecido. Esse daqui eu vou fazer o passarinho nesta cor. Então, você coloca no avesso, vem passando. Neste primeiro momento, você não precisa demorar com o ferro aqui em cima. Passou, ele já vai ficar fixo no teu tecido aqui. Que você vai cortar agora, rente ao risco. Faça o mesmo... Sempre no avesso do tecido. Ali, no caso, foi um tecido que o poazinho nem deu para ver. Nem deu para ver? Mas é sempre avesso, né? Isso, sempre no avesso. É verdade, não dá quase para perceber que é um poá. Então, deixa eu fazer nesse daqui. Esse aqui eu vou fazer a asa, olha. Esse é o lado direito. Eu vou fazer a asa, então. Coloco do lado, do avesso do tecido. Isso é muito importante a gente não esquecer. O termocolante já vem com a inscrição, então você colocou aqui no avesso. Agora, a gente vai fazer isso em todas as peças, todas as cores escolhidas. E aí, a gente vai cortar aqui, ó. Rente ao risco. Isso com todas as peças já aplicadas. Como eu trouxe aqui algumas já cortadas, é só para mostrar realmente o procedimento para fazer. Aqui eu dobro a parte do tecido para cima do termocolante. Se ele não colou, é legal que isso acontece que aí você já vai ver. Se você não deixou tempo suficiente, você passa novamente um pouquinho. Bem quente o ferro, né, Isabel? Isso, sempre no algodão ou limpo. Porque quando você dobra aqui, você vai perceber que o tecido já tem um brilho. Se você dobrar e ele não estiver com esse brilho, você passa mais um pouquinho. O termocolante já está aqui na peça. Então, isso que é muito fácil, muito legal da gente trabalhar. Então, eu trouxe já o material já cortado e vamos aplicar aqui em uma toalha de lavabo. É bem bacana porque você pode... Ai, meu tecido estava aqui. Você pode aplicar em qualquer superfície, inclusive na parte atualhada. Quando a gente faz a aplicação normal aqui das peças, eu não preciso apertar o ferro. Quando for no atualhado, você dá uma pressão um pouquinho maior, que é para fixar melhor a cola nesse volume que tem o atualhado. A mesma coisa seria se fosse no galvanizado ou no vidro? É o mesmo processo? O mesmo processo, isso. Quando você tirou aqui esse papel protetor, desse jeito você vai aplicar onde quiser. Você pode aplicar no EVA, no galvanizado, em qualquer superfície, no vidro, desse jeito que ele está aqui. Então, aqui eu venho aplicando. Nesse momento eu também não preciso ainda demorar com o ferro, porque eu vou fazer todas as aplicações. No final de tudo, é que eu vou deixar os 15 segundos, que são muito importantes para a fixação definitiva. Então, sempre depois que eu coloquei todas as peças, eu tenho que deixar 15 segundos em cima para garantir a fixação. Você sempre passa também o ferro no avesso ou não há necessidade? Não há necessidade, mas pode fazer. Quem já estiver acostumado com esse procedimento, pode fazer. Se você deixar os 15 direitinho aqui, não vai precisar. Se você não souber exatamente onde vai ficar as peças que você precisa colocar, você pode usar a régua como... Ah, acaba sendo uma referência, né? Isso, como referência. Ah, eu não sei onde vai ficar o bico. Então, você vem, mede aqui e vai conseguir ficar no lugar certo, tanto quanto a asa. Então, essa é a maneira que você vai colocar as peças, montando como se fosse um quebra-cabeça. Aquilo é... acho que minha mão está aqui na frente. Super simples, né? Muito simples. Estou olhando aqui no monitor aqui, super fácil também, né? Muito fácil de fazer, delicado. Você pode fazer uma peça dessa pra criança, você pode fazer pra qualquer situação, ocasião. Olha, como eles estão aqui muito pertinho, um passarinho com o outro, e vem na régua já o coraçãozinho, eu resolvi colocar o coração bem aqui em cima. Olha que legal que vai ficar. Então, nessa parte aqui, a parte felpuda da régua, quando você vai aplicar, então, eu sugiro pra você pressionar um pouco mais o ferro, aguardando os 15 segundos aqui. Aí, tem o olho também. Esse passarinho tem um olhão bem grandão, que ele fica bem simpático com esse olhar aqui. Olha como fica legal. Olha só os detalhes aqui, Zamara, mostrando pra vocês a rapidez e agilidade, né? Que a régua traz, além de poder preparar diversas peças, produção mesmo que a gente fala, né? Com certeza. Legal que você vai ter sempre uma peça igual a outra, né? Você vai ter o molde como referência. Então, se você vai montar um kit pra um quarto de bebê, ou pra qualquer outra situação, você vai ter sempre essa uniformidade, sempre ele igual. Aqui nessa régua também, olha, tá vendo essa bolinha menor? Essa bolinha menor é o que vai fazer dentro aqui do olho. Aí você pode fazer, posicionar aqui onde você quer, vem com a caneta pra tecido e posiciona o olhinho dele aqui, no lugar que você achar conveniente. Olha como é simples e como fica bonitinho. Também posso fazer pra dar um diferencial aqui, você pode fazer como se fosse um pressponto. Então, isso vai enriquecendo a sua peça. E é claro que tudo que você acrescentar, se você quiser colocar uma rendinha, um bordado inglês... E posso lavá-la normalmente, né, Isamara? Isso. Depois de deixar os 15 segundos, você pode colocar até na máquina de lavar, que ele já não vai mais se soltar. Depois que você deixar o tempo necessário. Esse é o tempo que a cola vai derreter pra aderir no tecido. Olha só. E você faz o ensombriado, faz os detalhes... Como é que é, Menino? Como é que é? Ó! Vamos mostrar ali no EVA como ficou bonito, no galvonizado, né? Enquanto eu vou também do outro lado, né, Isamara, pra mostrar todas as suas réguas. São quantos modelos, total? 60 modelos. São 60... Você tá trabalhando, hein? É. Fora que ela tem que criar mais e mais modelos de réguas. Tem o termocolante definitivo da Isamara Custódio, que ele é vendido tanto em pacotinhos, como também nesse rolo que você tá vendo aí, que é um rolo onde temos aí diversos metros, até vendido nas lojas, tá? Então, vocês que estão acompanhando o nosso programa, estão perguntando das réguas da Isamara, né? E agora, além desses tecidos, né, que vocês estão vendo também, que é muito legal, a Isamara falou, doutor, mostra meus tecidos também, são tecidos personalizados, vocês estão vendo o rolo, que ele vem em rolo. Os lojistas podem adquirir também pelo 011-3439-1567. No site isamaracustódio.com.br, não dá o culpado, porque a Isamara tá preocupada, que tem muita gente do Brasil inteiro atrás das suas réguas, atrás dos seus materiais. Aqui tem algumas das suas réguas, né, tem o passo a passo, o que é bem interessante aí. As lojas já têm o produto da Isamara, e aqui, algumas das suas réguas e também desses tecidos aqui, ó. Olha que lindo que fica esse tecido. É lançamento também, né, Isamara? Lançamento, muito legal, né? Muito legal. isamaracustódio.com.br, o pessoal visitar o site da Isamara e conhecer um pouco mais das suas 60 réguas diferentes. Já combinei com a Isamara, e ela vai ter uma data também pra participar da nossa sala de capacitação, pra que você possa fazer em tempo real as suas peças, né? Agradecendo já a presença da Isamara aqui. Vamos falar do nosso festival de tricô? E na volta tem também a Cláudia aqui, já separando seus materiais. Pra você que gosta de tricô, crochê e bordado, tá aí de volta o nosso festival. Festival esse, viu, que será em Pindamonhangaba. Então, gostaria muito que vocês anotassem a data, né, ó. Do dia 26 até o dia 29 de março. Vem aí o terceiro festival de tricô em Pindamonhangaba. Tricô, crochê e bordado. Então, visitem o site ateliêcomvocê.com.br. Para informações, ou sempre pelo telefone 011-3888-1308. Como todos já sabem, os nossos ônibus saem de São Paulo, de Campinas e da rodoviária do Tietê sentido ao Hotel Plaza Colonial, Plaza Pindamonhangaba. Um hotel muito legal. E lá vocês farão lindas peças de tricô, crochê e bordado. Vagas limitadíssimas. E nesse mesmo telefone, informações das nossas outras viagens, né? Nós temos aí viagens para você que gosta do patchwork. Vamos colocar a imagem de Campos do Jordão? O pessoal ficar com vontade de participar do nosso festival de patchwork. Já que de bonecas, na próxima semana, as vagas já estão encerradas. Mas não se preocupe, porque teremos outros festivais de bonecas ao longo desse ano. Então, você que assiste o nosso programa, você que quer ir para Campos do Jordão, você que quer se divertir, quer fazer o seu artesanato, entre em contato, até porque as vagas sempre limitadíssimas. Então, venha viajar, venha se divertir. Dê de presente para a sua mamãe, dê de presente para si mesma. Você que não tem com quem vir para essas viagens, você fará novas amizades. Você vai se divertir. Rejuvenesce. Participar das viagens do ateliê com você, rejuvenesce. Temos a nossa viagem internacional, indo para Miami e Paduca. Paduca é uma cidade dos Estados Unidos, onde toda ela se transforma em patchwork. E nós iremos mais uma vez com o nosso grupo. Tem viagem para a Terra Santa esse ano, no mês de junho. E as informações sempre pelo 0, operadora 11, 3888-1308. Tudo bem, Cláudia? Adorei as suas peças de craquelê. Gostou? Estou com o espírito de praia agora, no verão. Aproveitar, né? Aproveitar para decorar a casa. Quem tiver casa de praia, já faz o tema de peixinho, de conchinha. E como o craquelê valoriza o trabalho, né? Dá um tchan, né? Fica muito bonito. Enquanto eles estão mostrando as peças, eu vou chamar a nossa câmera aqui, porque essa é daquelas aulas que eu quero todos os detalhes, para que não fique dúvida nenhuma. Aqui, a Cláudia teve a preocupação de trazer para vocês diversas peças, né? A maioria em MDF. MDF. Mas eu posso trabalhar com craquelê em outras superfícies também, né? Em vidro também, pode trabalhar em vidro. Vidro, o que mais você aconselha? Olha, MDF, vidro, na cerâmica, você pode passar na cerâmica também. Fica bonito também, né? É, como decoração, né? Ótimo. Fica bonito também. Ótimo. Aqui você já trouxe uma plaquinha, né? Para simular, né? Para ilustrar, eu trouxe a plaquinha que fica mais fácil para demonstrar. Mais rápido, né? Ótimo. Então, aqui, a plaquinha eu já passei. Aqui está a base acrílica para artesanato. Deixa eu só virar para o nosso câmera, não tem problema não. Pode falar. Imagina. Então, eu passei uma camada de base acrílica, lixei e passei a segunda. Que é o fundo, né? Que a gente fala. O fundo, né? Para tratar o MDF. Agora eu vou com a tinta para artesanato, tinta acrílica para artesanato. Coloquei um pouquinho aqui na bandejinha, com a própria, um rolinho. Eu venho, mas para mostrar, né? E vou aplicar aqui o fundo da minha peça. Ali, no caso, que eu fiz o peixinho, eu separei com fita crepe em volta e coloquei. Então, eu pinto. Demarquei a área que eu queria pintar, né? Aqui é só para ilustrar. Faço uma camada, aguarda secar e depois repete. Perfeito. Então, ficou aqui. É o fundo, né? O fundo, isso. Aí, aqui, já tem aqui o pedacinho dele colocado, ó. Então, eu coloquei. Aqui é o meu azul, que já secou. Coloquei a fita crepe em volta. E agora, eu vou colocar o risco do que eu vou fazer. Vou transferir o risco. Para transferir, quem souber desenhar a mão, pode desenhar. Ou você coloca um papel carbono, o risco em cima. E com o lápis, você vem contornando todo o desenho que você quer fazer. Então, aqui já está o... Dá para ver? Acho que na semana dá para ver. Está um pouco claro, mas dá sim. É. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pintar chapado. Então, eu venho com um pincel redondo, pincel chato. Depende da área que eu vou pintar. Pega uma referência de cores, né? Uma foto, de repente. Isso. Dá uma olhada, às vezes, em algum lugar que você já queira. Deixa eu hidratar um pouquinho, porque aqui o escudo está... Que secou. Aí, eu venho aqui na área que eu já pintei. E venho, ó, marcando. Tinta acrílica para artesanato. Essa é fosca, não é brilhante. De fácil aplicação. Ótima cobertura. Você viu que eu já passei uma cor, que é o azul que está embaixo, né? Agora, vem em cima com o verde. Uma cor bem verão, né? É bem forte, né? Bonita. Como é verão, é calor, eu estou trabalhando com as cores primárias, bem simples. Aqui já é uma mistura, uma secundária, né? O verde. Mas cores básicas, né? Cores mais fáceis de aplicar. Ó. Aqui já foi o verde. Aqui já foi o verde. Trocar o pincel. Já seca rapidinho também, né? Seca. Tinta para artesanato, né? Tinta para artesanato. Fosca essa, né? Fosca. Que tem várias cores também, né? E embalagens de diversos tamanhos também. O que eu acho muito importante, né? A Klex tem essa preocupação de fazer embalagens maiores, menores, para todos os gostos. Com essa tampinha agora, essa embalagem nova, você pode colocar o pincel lá. Se você estiver trabalhando com o pincel com a largura maior, né? Carregar ele, né? Carregar direto no pote. A gente não aconselha. É sempre bom despejar um pouquinho, né? E trabalhar com ele aqui na bandejinha. Mas se você vai usar tudo de uma vez, então não tem problema. Já pode ir colocando. Deixa eu colocar o trator aqui agora. Amarelo, ó. Vem aqui no meio, ó. Aqui eu estou só ilustrando para... E ainda vai dar tempo da gente mostrar o craquelê. O pessoal quer saber do craquelê. As meninas ficam na dúvida, né? Como faz para craquelar maior ou menor? Por que o meu craquelado fica diferente? Já dá para entender, ó. Vou completando todas as fases, o fundo. E aí ela vai ficar assim, ó. Está vendo? Ó, a Cláudia trouxe tudo curtinho. E tapa, etapa, né? Mas é rápido mesmo, né, Cláudia? É rápido. É só esperar secar e você já vai fazer. Então, terminou essa fase, ela já está aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar o charme na pintura. Eu vou sombrear. É o que vai dar o efeito da pintura. Então, eu vou pegar. Para fazer aqui no... Na carinha do peixe, que é amarela, eu vou usar uma cor para contrastar. E vou usar o vermelho. Então, aqui, eu vou mostrar, ó. Pincel chato. Eu acabei de hidratar. Ele está bem molhadinho. Eu vou colocar só a lateral do pincel. Tem gente que, às vezes, faz com o pincel angular, né? Eu gosto de fazer com o pincel. Eu dou uma trabalhadinha aqui no isopor mesmo. Bem devagar, segura. Um lado e do outro. E venho aqui, onde está o amarelo, e vou fazer a sombra. Então, aqui, eu quero fazer na parte de cima do peixe. Então, eu encosto ele na lateral. Venho devagar. Ó, porque uma parte tem água e outra parte tem a tinta. É isso que vai formando o degradê. E venho aqui. Perfeitas imagens. Ótimas. Se for demais, às vezes, aqui eu achei que foi um pouquinho a mais. Eu lavo. Tiro e venho só com água, ó. Vou tirar um pouquinho. Aí, eu só estou com água. Aí, dou até mais um degradê aqui, ó. Né? Aproveito que ele está molhadinho. Eu já vou fazer a guelva dele. Eu já puxo aqui. Só com a sujeirinha do vermelho aqui. Assim, já dá pra... Dar uma puxadinha aqui. Tá? Vou fazer o mesmo com o azul. Aqui, como eu já tenho a fita crepe, eu vou fazer o contorno inteirinho da beirada. Então, eu vou fazer da mesma maneira. Coloco um pouquinho do azul. Trabalho no azulejo, no pratinho, antes de ir pra peça. E venho fazendo a lateral aqui, ó. Como eu estou com a fita crepe. Tá? Vou fazer um pedacinho também da bolha, só pra mostrar. Dessa transparência, né? É. Então, aqui tem um círculo. Eu venho no cantinho, ó. Encosto. Faço uma curvinha. Aí, com essa lado do pincel que não tem tinta, como saiu a mais, eu já venho limpando, ó. Como se fosse uma borracha, tá vendo? Eu já uso ele pra limpar. E aí, eu vou fazer em todo o peixe. Vou fazer o sombreado no amarelo com vermelho, no azul coxo escuro, em volta, nessa beiradinha. Vou continuar com todo o sombreado. Aí, depois ele vai ficar assim, ó. Eu já tenho a terceira etapa da casa, hein? Ah, eu vou mostrar a ondinha aqui, na parte de baixo. Agora, eu vou voltar só um pouquinho pra mostrar a ondinha, ó. É a mesma coisa, né? Trabalha antes de ir. Eu venho com o pincel na lateral, ó. Eu encosto e venho fazendo a ondulação com ela, assim, ó. E puxo pra cá. Não necessariamente no mesmo lugar. Pode fazer onde você quiser. Já venho fazendo as ondinhas. Tá? Dá pra ver, né? Olha que lindo que ficou. Aí, depois que eu fiz todo esse trabalho aqui com a sombra, eu vou pegar o filete e vou fazer o contorno com o branco pra realçar a pintura. Pra valorizar, né? Pra valorizar. Então, eu pego esse filete. O truque de trabalhar com o filete, muita gente tem dificuldade de trabalhar com o filete, é umedecer. Vou tirar aqui que já secou, né? Só a tinta. Umedecer bem o pincel. E aí, na hora que eu quiser fazer uma ponta fininha, mostrar aqui pro câmera, eu saio com ele girando, como se eu estivesse apontando o lápis, ó. Eu giro e ele sai com a ponta bem fininha. Tá? Aí, eu venho aqui no contorno e faço as beiradinhas. Apoio o dedo, ó. E venho fazendo todo. Vem uma recarga, gira. E vem trabalhando. Pra dar um efeito bonitinho também na onda e na bolha, eu vou com um branquinho, vou fazer uma vírgula e um pontinho na bolha, ó. Puxo uma vírgula e um pontinho na bolha. Uma vírgula e um pontinho. Posso fazer em volta também. Não precisa necessariamente seguir o desenho certinho. Faz um pouquinho nas ondas também do branco, pra dar movimento na pintura. Se quiser fazer um arabesco em volta, ó. Vem trabalhando. E completa o desenho. Eu acho legal também, pra dar um charme, ficar bonitinho, pegar um, ou o cabo do pincel, ou pinta a bolinha, e fazer umas bolinhas pra dar um movimento. Então, a gente coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, vai repetindo em alguns pontos do desenho. Tá? Aí, depois, tudo prontinho. Eu vou trabalhar com o craquelê. Agora, todo mundo ansioso aí. Vocês viram o site da Kilex? Vamos passar o telefone da Cláudia, enquanto ela já vai preparando aqui o craquelê. Você que tá assistindo o nosso programa, ó. Tá aí o site da Kilex, né? O pessoal visitando, né? Pra conhecer. Tem várias cores o craquelê também, né? Essa caixinha, né? Que é o kit. É. Aqui ele vem nessa embalagem, e aqui dentro tem os dois produtos, ó. Número um e o número dois. Deixa eu virar pra lado certo aqui. Então, tem a base, o verniz base, e o número dois, que é o verniz craquelador, que é o que vai dar cor no trabalho. Então, primeiro, eu vou aplicar o verniz base, como o nome já diz, né? Só pra não esquecer, em cima do peixe, você passou algum verniz? Mas não há necessidade. Passei, passei. Passei o verniz acrílico brilhante. Então, nessa peça, com o craquelê ou não, passaria o verniz, pronto. Isso. No verniz, a hora do craquelê, não precisa passar o verniz. Eu passei só na pintura. Só por cima do peixinho. Por cima do peixinho, isso. Ótimo. Aí eu venho com o verniz base, vou colocar, vou mostrar aqui no azul, no branco, tá? E aplico uma camada. Uma demão. Uma demão. Se você quiser um craquelado grande, aberto, você faz uma camada grossa. Se você quiser um craquelado miudinho, faz uma camada bem fininha. E deixa secar naturalmente. Se quiser acelerar com o secador, pode acelerar o 1. O 2, eu acho legal deixar ele secar sozinho, sem acelerar com o secador. Então, serão duas demãos. Não, uma demão só. Ah, uma demão só do verniz base já dá. Já dá. Ah, perfeito, perfeito. Tá? Uma demão já é suficiente. É. Aí, aqui, nessa parte aqui, já secou e eu vou aplicar o 2, que é o verniz craquelador. Então, eu venho... Eu me lembro que muita gente fazia em X, né? Pode fazer também. Se isso é necessário. Existe uma regra para se passar o craquelador. É que tem a tinta craquelé, o verniz craquelê, né? Entendi. Então, você pode fazer. Ó, até às vezes, que aqui eu não fiz, mas se você quiser que ele, na hora de abrir, ele fique parecendo um tijolinho, eu faço até esse tipo de pincelado, ó. Vai ver. Na hora que ele abrir, ele vai abrir como se fosse um dos tijolinhos. E quanto mais generoso, maior o craquelado. Isso. Aí, eu vou deixar aqui e daqui a pouquinho ele começa a abrir. Eu não vou ser lá com o secador, mas já dá para ver ali no cantinho, né? Nas peças prontas, como ele vai ficando, ó. Ele já secando, né? Ele secando, ele começa a rachar. Aí, vai ficar o craquelé. Você tem que deixar secar novamente. Eu queria agradecer, mostrar aqui as peças que você trouxe aqui. Não esquecendo de convidar, né? O pessoal de casa para visitar o site da Cléx, para conhecer um pouco mais dos seus produtos, né? A Cléx não tem só a tinta para artesanato, nem só o craquelê, como diversos produtos aí, né? Produtos esses que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Grande parceira aqui do nosso programa, a Cléx, dando um show para todos vocês que assistem ao nosso programa. Vou mostrar a coleção Suzy Pintura, porque a editora Minuano, muitos não sabem, tem a coleção Suzy Pintura. São revistas de pintura que vocês encontram também através do site www.edminuano.com.br. Muita gente assistindo ao nosso programa e adquirindo as revistas pelo site da editora Minuano, que traz para vocês aí os títulos que você não encontra mais nas bancas de todo o Brasil. Então, você visitem agora mesmo o site da editora Minuano para conhecer um pouco mais dessas revistas e desses títulos exclusivos que vocês sempre podem adquirir através da Interã. Olha, eu estou falando do nosso curso de capacitação, que é o nosso novo projeto, né? Seis horas de aula de curso de capacitação. Então, você que tem como vir pessoalmente aqui em São Paulo, na rua Turiaçu, em Perdizes, poderá ter aulas de seis horas de duração num local muito agradável, que é o nosso cenário. Então, entre em contato e garante a sua vaga, porque as vagas são limitadíssimas através do telefone 011-3888-1308 ou também no nosso site, no ateliinatv.com.br. Você terá informações desses cursos que também depois ficarão disponíveis para você, do Brasil e do mundo inteiro, adquirir estas aulas, comprar estes cursos através da internet e poder se capacitar de verdade com grandes nomes do mercado de professores de todo o nosso Brasil e até do mundo. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Cláudia mandando beijos, Zamara mandando beijos, você de lá, todo mundo mandando. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Valeu!